Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um feijão branco delicioso. Vem comigo ver esse vídeo! Separe uma xícara de feijão branco, um gomo de linguiça calabresa, um gomo de linguiça paio, 200 gramas de bacon, meia cebola, alho e sal a gosto. Deixe o feijão de molho por 12 horas. O tamanho de cada grão dobra de tamanho. Agora é só lavar em água corrente e reservar. Coloque na panela de pressão o bacon, a linguiça calabresa e a linguiça paio e deixe fritar. Costuma sair bastante gordura dessas carnes, então eu nem acrescento nada de óleo. Agora que começou a dourar, acrescente o alho picado, A cebola picada e misture bem. Acrescente o seu feijão E coloque água até cobrir todos os ingredientes. Deixe cozinhando na pressão por 15 minutos. Misture bem o seu feijão E caso precise, acrescente um pouco de sal Finalizei com salsinha picada Sem dúvidas, ela dá um toque especial para o meu feijão branco Vamos fazer um molhinho de pimenta Coloque um quarto de cebola bem picadinha Uma colher de café de pimenta E um pouco do caldo do seu feijão Bem quente Misture bem E está pronto Olhem que delícia que ficou esse feijão O caldo fica super cremoso Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje Até a próxima!